Dois indivíduos armados invadiram, na tarde desta sexta-feira, dia 25, o escritório de uma empresa de transporte coletivo, localizada na BR-402, em Parnaíba. Era por volta das 16h30 de sexta-feira, dia 25, quando dois homens, utilizando capacetes e armados com revólveres, arrombaram a porta do escritório da empresa. Renderam dois funcionários e fizeram uma verdadeira limpa. Segundo informações, a dupla fugiu em uma motocicleta, levando um cortão de ouro e um anel também de ouro, avaliados em aproximadamente R$ 12 mil, além de R$ 500 em espécie. Uma mochila e celulares das vítimas. Toda a ação foi filmada por uma câmera de segurança. A polícia segue em diligência a fim de capturar os indivíduos. Até o fechamento dessa matéria, ninguém foi preso. A polícia até o fechamento dessa matéria.